Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano. O Matheus chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus! Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu falo sobre um convênio de 11 milhões de reais que vai fortalecer os pequenos empresários do Estado, viu, Ana? Esse convênio é uma iniciativa do SEBRAE em conjunto com o governo do Estado e ele já foi assinado em uma cerimônia aqui na capital. Esse convênio previa a promoção de desenvolvimento do ambiente público e privado, fortalecendo startups, empresas eco-inovadoras, empresas de base tecnológica até chegar nos negócios tradicionais, seja urbanos ou rurais. Essa parceria conta com mais de 9 milhões de reais do Estado e mais de 1 milhão de reais do SEBRAE aqui de Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do SEBRAE, mais de 10 mil novas empresas foram abertas em 2023 aqui no Estado e os pequenos negócios representam 92,7% do total de empreendimentos. Então esse convênio vai ajudar muita gente. O governador Eduardo Hiddle esteve no evento e também falou sobre um dos projetos para 2024, que é realizar o MSDI 2.0. A primeira edição do evento foi no ano passado e foi realizada no prédio da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que fica na Grande São Paulo e ela trouxe diversos investimentos para Mato Grosso do Sul. Agora, segundo o governador, o objetivo é trazer investimentos internacionais. Eu volto com você, Ana.